Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o mapa de Hound 6 para Minecraft Pocket Edition e Bedrock Sim, galera, o download desse mapa tá aqui na descrição, é um mapa bem massa, eu vou tá mostrando pra vocês e vou tá jogando esse minigame que é o Hound 6, galera Pra quem não sabe, Hound 6 é um jogo aí, mas antes de tudo, que tal você jogar o tapão no like, galera? Sim, mano, joga o tapão no like aí, beleza? Que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu tô postando E vamos tá jogando aí o mapa, o download tá na descrição, e rapaziada, pra jogar comigo eu tô com alguns manos aqui, alguns jogadores, mano, fala aí, galera Mas ó, é isso, rapaziada, mano, tem esses negócios de bem-vindo, eu não vou ler pra vocês, porque se quiser vocês lerem, eu não vou tá lendo porque eu sou preguiçoso E a gente vai tá jogando aqui, mano, como vocês podem ver, eu tenho uns caras bem ameaçador aqui segurando uma arma, galera, tipo, você não consegue bater neles, tá ligado? E nem queira também, né? Nem queira, nem queira E vamos tá jogando aqui os minigames do Hall de 6, antes de tudo, galera, tem aqui o canal dos criadores, que é o AndiTuber e o Omar Gangue do Senhor Omar Tá, beleza Ô, Paulo, não fica viúvo não, hein, Paulo Beleza, galera, aqui é os criadores Street Game, Headlight, Greenlight Ó, aqui tem Andi... 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 Bruno, não sei falar o nome dele Ah, não vou ler, se vocês quiserem vocês lerem aí, mas tá aí os créditos Não tô nem aí, galera Tá aqui, ó, um tempo e vamos jogar primeiro no normal Vamos jogar primeiro no normal e depois a gente joga no difícil, tropa Caraca, mano Difícil pra quê? Não vale pular, não vale pular, galera, não vale pular Ó Ah, que legal Ó Vai, vai, vai Ai Ai, o Paulo morreu Nossa, eu tô na unguinha Nossa, o Goku morreu Eu tô vivo, nada Ai Só eu tô vivo? Ups, morri Nossa Caraca, eu vou ganhar Ai, caralho Eu esqueci de aumentar o volume pra ouvir a mulher Ai Uh, eu achei que ia morrer agora Eu achei que ia morrer Eu vou ganhar isso aqui, tá bem easy Mano, só vamos, galera Batatinha frita Um, dois, três Ai Caramba, cara Batatinha frita Um, dois, três Só que aqui ela fala em coreano Vai lá, crazy Vai lá, crazy Vai lá, crazy Calma, 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 galera Calma, eu não tô conseguindo ouvir ela Ai Eu tô ouvindo Eu acho que você desativou o som, ó Eu também não consegui ouvir Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Aê, ups, safe Beleza Mano Olha o dedo pulando aí, ó É, tem até o dinheiro caindo Não, não, não Mas sem zoeira, galera Vocês foram aí uma vergonha, cara Vocês não passaram do fácil, mano Ah, minha primeira vez, né Esse jogo aqui de fogo, né Vocês não passaram do fácil, velho Tá, eu vou tá colocando aqui, então, ó Dois minutos e no extremo Dificuldade extrema, galera Vamos Nossa Agora Agora vai começar o hardcorezão, galera Agora Tá Vai Sai Ai, não pode Ai, um morreu Mas eu tava quieto, parado Você mexeu o mouse, provavelmente Não Ah Não pode mexer o mouse Ah, que chato Ah, morri Ah, como assim? Ela me matou Eu não fiz nada Falta só o Goku Falta o Goku Vamos ver o Goku Tá, calma aí Ó o Goku, ó o Goku O Goku vai morrer pra lá O Goku vai morrer O Goku vai morrer O Goku vai morrer pra lá Não Não, não, não Isso daí foi uma vergonha, galera Vamos de novo, mano De novo no extremo Não é muito fácil Dar uma treinadinha Não Que treinadinha o que, filho? Extremo, vamos Sabia que não podia mexer o mouse Não pode Se você mexer o mouse aqui no Minecraft Você mexe a cabeça, né? E você vai tá mexendo o corpo Ah, verdade Ih, minha tela tá preta Beleza Ó, fico até com o mouse parado, velho Fico com o mouse parado Vamos lá Cara Mas isso, velho Tá Nossa Parei no Nossa senhora Velho, agora eu deitei Olha ela mexendo Eu morri Não Ai Ah, como assim? Para, velho Essa mulher me persegue Eu mexi bem no finalzinho, mano Ela virou Eu mexi bem no finalzinho Eu vou ganhar Vou ganhar, vou ganhar, mano Caraca Calma aí, calma aí, rapaziada Acho que eu vou ganhar Ai Vamos assistir as crazy Se for verdade Nossa senhora Tá, vamos lá Vamos lá Eu tô quase Quatro minutos Não sei Falta Isso lá no monster Calma Ai Tô meio tenso Nossa, por que ela ainda tá virada? Ai, ela tá virando muito rápido, mano Nossa Ela tá muito rápida Amanhã tá insano Ai Uh Quase Nossa, o jogo dela mexendo é muito louco, mano Vai, eu acho que você ganhou Ah Eu sou o melhor desse jogo, mano Olha o dinheiro que eu ia É, sorte Nossa, mas eu fiquei tenso, mano Agora tem mais um nível, galera Tem mais um nível Eu acho que é mais fácil, tá ligado? Mas dizem que é mais difícil Que é esse daqui, ó Calma aí É esse mesmo, mano Dizem que esse é Um minuto só, velho Ai, cai na lava Nossa, eu andei muito, velho Eu andei muito Ah, cai na lava Eu andei muito, velho Nossa Eu tô na linha, então Tipo, ela não pode me matar ainda Ah, cai na lava Não dá Mano, só eu vou ganhar de novo, galera Caraca, mano Ai, que merda Eu pensei que ela tinha virado Eu pulei Nossa Nossa senhora, mano Caraca, eu tô bom nesse jogo, hein Ah, agora dificultou Tá usando hack Tá usando hack Beleza, tô safe ainda Tô safe Pelo barulho do birimbau Na lava, você vai escorregar Ah, Paulo Eu não ouvi ela falando, Paulo Ô, Paulo Não, vamos de novo Eu não ouvi ela falando, velho Desculpa, galera Desculpa De novo É, fi, vamos ver quem vai ganhar essa daí, mano Vocês é muito ruim, galera Nossa É mesmo, fi Eu sofro mesmo Já falo e pronto Mano, achei que ia morrer Vai morrer Vai morrer Eu mexi uma alça sem querer, mano Achei que ia morrer Não Ah, mano Ah, o Paulo morreu na minha frente Não, velho Não, velho Não, vamos mais, mano Todo mundo morreu Paulo, não morre na minha frente não Não, Zé Ruela Nossa, velho É virado, mano Ela já tinha virado Não é virado Ela tem que cantar, velho É Mas ela não tá falando nada Tá sim Tá, não Beleza, olha o Paulo Que merda, mano Beleza Ah, o Paulo morreu Que merda Beleza, vamos lá Ah, tô safe ainda Só eu tô vivo Não, não Tá Não, o player não está Não vou morrer Merda Nossa Merda pra morrer agora Nossa, eu deitei agora Nossa, eu deitei Fala Beleza Nossa, tô bem Tô bem Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Morreu Ó, como? Então é impossível É impossível Galera, vai tentar a última vez Vocês estão escutando alguma buzina de sorvete? Sim É aqui na rua de casa Aí, galera Vamos pra última tentativa Então eu percebi Já merece seu like aí, rapaziada Não, eu percebi que Beleza, tamo lá Nossa, o Crazy já tá lá na frente Agora eu tô indo ligeiro Agora eu tô indo ligeiro Vai Tá, só eu vivo de novo É Que joguinho chato É, né? Muito difícil Tem trinta segundos ainda Beleza Acho que dá Acho que dá Eu acho que não Eu acho que dá sim Eu acho que não Ah, mano Na moral, galera Seis é Seis é Já era Nós Seis que é bom Não dá Não dá Galera, eu não consegui, mano Mas vamos fazer assim, então Se vocês quiserem uma continuação Com essa tropinha aí, beleza? Com essa galera aqui Se vocês quiserem uma continuação Pra ver se todo mundo vai conseguir passar Vocês deixam muito like E comenta a round 6, beleza? Que eu e essa rapaziada Vai tá fazendo a continuação Mas tudo vai depender Do feedback de vocês, tropa Mano, eu achei bem da hora Jogar esse mapa Sendo bem sincero É divertido, mano Ah, foi bem Foi muito divertido Foi divertido Foi divertido É divertido Esses modos é difícil Mas é muito engraçado Não, mas é da hora É da hora É difícil Mas é da hora Ainda mais que uma buzina Do carinha do sorvete Mas é isso, família O download do mapa Tá aqui na descrição Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Clique no botão de gostei Que isso aí me motiva A estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu tô postando dois vídeos por dia Na real, essa é a meta, né? Essa semana eu só postei um vídeo por dia Mas tá bom Mas essa é a meta Vamos estar postando aí Uma hora da tarde Seis horas da noite Então não perca aí os vídeos do canal Um forte abraço Um beijão Valeu, falou e tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau